Olha aqui, pergunta pra mim, se eu terminar com você, o que eu vou fazer? Se terminar comigo, o que você vai fazer? Eu vou correr atrás do meu ex. Tá, vai lá, trouxa. Que eu vou atrás das putas. Idiota, se eu vou terminar com você, você vai ser meu ex. Pode crer, né? Então você vai atrás das putas? Então você vai atrás das putas. Tava brincando.